Entrando, hoje eu vou apresentar para você um princípio que vai aumentar a sua energia. Quando a gente fala de produtividade, energia é um assunto que tem que estar envolvido, que está envolvido, não é que tem que estar envolvido, já está envolvido, é um fato. É que energia é importante para você poder ter produtividade, porque aliás, se você está cansado, se você está exausto, se você não tem energia, como é que você vai conseguir produzir? Como é que você vai conseguir realizar as tarefas que você precisa realizar? Como é que você vai criar os projetos, tomar as ações? Então a energia é um pilar fundamental para você poder atingir o 8 menos 4, você faz em 4 horas, o que levaria 8 horas para ser feito. E o tema que eu vou abordar aqui hoje é exercícios físicos, princípio do exercício físico, mais especificamente. Gente, exercício físico é uma coisa que todo mundo fala. A gente assiste a televisão, muitas pessoas falando de exercício físico, a gente lê um livro, redes sociais, cursos, treinamentos, tudo, tudo voltado para exercício físico. Você entra no YouTube, tem muitos canais que ensinam como fazer exercícios físicos. Então assim, a pessoa vai no médico, o médico pergunta, e aí você faz exercício físico. Vários vídeos, uma recomendação, se você quer ter saúde física, mental, saúde emocional, exercício físico é o caminho. Exercício físico é um princípio extremamente importante em todos os sentidos. Saúde de uma maneira geral, saúde física, saúde mental, saúde emocional, exercício físico é excelente para a saúde. É excelente para a saúde. Se você implementar esse hábito de exercício físico, se você sair daqui e decidir, eu vou fazer exercício físico todo dia, a sua saúde, a sua performance de uma maneira geral vai melhorar e você vai aumentar a sua produtividade e vai aumentar a chance de você atingir o 8 menos 4. Porque veja bem, uma pessoa que é sedentária, sedentária é uma pessoa que não faz exercício físico, que não pratica atividades físicas, que às vezes não faz nenhuma caminhada, que às vezes não vai até, às vezes na padaria, realmente andando. Uma pessoa que não pratica atividade física, ela tem menos disposição do que uma pessoa que pratica atividade física. Uma pessoa que não pratica exercício físico é uma pessoa que o condicionamento dela tendencialmente é pior do que uma pessoa que pratica. Fora que previne diversas doenças, principalmente doenças cardíacas. Então o exercício físico é fundamental para você que quer estar na sua melhor performance. E claro, quando a gente fala de exercício físico, a gente está falando de melhoras físicas, de melhoras na saúde física. Só que a gente não pode esquecer também da parte mental e emocional. Exercício físico é ótimo para quem quer melhorar a sua saúde mental e emocional. Então vamos dar um exemplo? Vamos supor que você está sentindo uma emoção que você não gostaria de estar sentindo. Por exemplo, raiva. Você está com bastante raiva. E você tem consciência dessa emoção. Se você praticar exercício físico, o exercício físico é uma forma de você canalizar essa emoção. Ou seja, de você gerenciar, de você administrar essa emoção da raiva que você está sentindo. Depois do exercício físico, depois da atividade física, sem sombra de dúvida, você estará se sentindo melhor, obviamente, do que antes. Quando você pratica exercícios físicos, é liberado no seu organismo um neurotransmissor chamado dopamina. O que seria essa dopamina? Dopamina é um neurotransmissor. Esse processo acontece no nosso cérebro. O pessoal da neurociência explica isso. E esse neurotransmissor é responsável por realmente ativar a motivação em nós. Ativar em nós um desejo, uma vontade de querer fazer algo que nos dá prazer. Então, basicamente, é responsável por nos motivar a ir a ter algo e que nos dê prazer. Mais especificamente, é isso. E o exercício físico libera essa dopamina. Então, tendencialmente, a gente se sente melhor quando a gente pratica exercício e atividade física. Então, atividade física previne diversas doenças, não só físicas, mas também mentais. Diminui a ansiedade, diminui o estresse, diminui a depressão. Porque, veja bem, quando você tá fazendo exercício físico, você basicamente tá gastando. De certo modo, muita gente analisa exercício físico como se ela estivesse gastando energia ao invés de ganhando energia. Mas é totalmente o contrário, você se sente melhor, você se sente mais bem disposto quando você faz exercício físico, quando você faz atividade física. Tá? E outra coisa, você tá saindo da sua zona de conforto se você é uma pessoa que não pratica exercício físico. Você tá saindo da sua zona de conforto, o que é fundamental pra você aumentar, né? Pra você poder melhorar a sua resiliência física, mental e emocional. Tá? E muita gente fala, nossa, tanta coisa na vida que eu não tenho controle. E eu te digo uma coisa, exercício físico, você tem controle. Tá? Você tem controle de fazer exercício físico. Né? É claro. As únicas pessoas que não fazem exercício físico é pegar a pessoa que não quer. Fala que não tem tempo. Aí a gente já tá no lugar aqui pra resolver esse problema do tempo. Tá? Mas se exercício físico for uma prioridade pra você, você vai fazer. Se exercício físico for uma prioridade pra você, você vai pegar e você vai fazer. Por quê? Porque se você não tem tempo pra cuidar da sua saúde, você vai arranjar tempo pra poder cuidar da sua doença. E exercício físico é algo fundamental, algo que vai nos dar energia. Algo que vai fazer com que a gente se sinta melhor. Vai trazer disposição ao nosso corpo. Vai diminuir o estresse, diminuir a ansiedade, diminuir essas emoções que a gente tá sentindo e que a gente não sabe como lidar com elas. Exercício físico é uma maneira de você canalizar essas emoções. Exercício físico é o que você precisa pra que o seu corpo, a sua mente e as suas emoções estejam na sua melhor performance. Então a resposta, pra você que quer ter energia, uma das respostas é exercício físico. Claro que exercício físico alinhado ao exercício físico, ele melhora também a nossa qualidade de sono. Então se você quer dormir melhor, exercício físico é a resposta. E claro, se você quiser alinhar exercício físico com uma alimentação saudável, isso também pode. Então se você não assistiu a aula, recomendo você assistir a aula sobre alimentação. Foi uma aula muito, muito importante. Eu tenho certeza que grande parte dos problemas de saúde que nós temos hoje é por causa do sedentarismo. E se você quer que o seu cérebro funcione na sua plena potência, exercício físico também é o caminho. É engraçado, gente, que eu sempre pratiquei exercício físico. Sempre pratiquei atividade física, acordava, pratiquei exercício, acordava, ia pra escola. Praticava atividade física sempre que era proposto. Sempre. Era muito comum a gente jogar queimada, né? Você que tá assistindo essa aula aqui, não sei se você já jogou queimada. Mas é um tipo específico de, ao mesmo tempo em que é um esporte, tende a ser também uma brincadeira ali entre amigos. Mas tende a ser muito divertido. Eu jogava bastante queimada quando eu era criança. E adolescente também. Eu jogava bastante queimada. E é interessante por ser uma atividade física bastante, né? Além de ser um esporte, né? Ou seja, um exercício físico. Também é algo bacana por ser algo coletivo. Está sendo feito ali com amigos, que é algo muito bacana. Então, às vezes, tem pessoas que não gostam, né? De fazer exercício físico porque acreditam que tem que fazer sozinho. Mas, às vezes, você pode convidar a sua esposa, o seu marido, a pessoa que você vive, os seus filhos, um amigo, os amigos. Vocês criarem esse projeto com vocês. Fazerem exercício físico. Então, assim, eu sempre tive o hábito de fazer exercício físico na escola. Futebol também adorava. Jogava futebol, jogava futsal. Então, assim, exercício físico sempre fez parte da minha vida. Hoje eu faço exercício em casa. Hoje eu treino em casa. Só que... Gente, quando eu falo de exercício físico, eu não estou falando de uma coisa estética. Porque o que acontece? Muitas pessoas buscam exercício físico por uma questão estética. E não tem nada de errado em buscar exercício físico para atingir um fim estético. Um fim de beleza. Um fim de atingir... Um fim de ter a barriga de tanquinho dos sonhos. Se esse é o seu objetivo, ao fazer exercícios físicos alinhados para poder alcançar esse objetivo, de ter a barriga de tanquinho, de emagrecer, de ter que fazer alguma coisa, está tudo bem ter esse fim realmente de estético. Mas o que eu estou falando aqui é exercício físico para a sua saúde. Exercício físico para você prevenir doenças. Porque, gente, não tem nada pior nessa vida. E acredita em mim. Se você que está assistindo aqui, às vezes você já ficou doente alguma vez. E você já ficou doente, às vezes, alguma vez. Você que está assistindo essa aula. E quando a gente está doente, a coisa que a gente mais pede, a coisa que a gente mais deseja é que aquilo passe. Para que a gente volte a ter saúde de novo, ter aquela vitalidade novamente, ter aquela energia novamente. O que a gente mais quer quando a gente está doente é que aquilo passe para que a gente volte a ter energia de antes. E, gente, se a gente não cuidar da saúde, é a tendência que a gente vai piorando. Porque a frequência de doenças vai tender a ser maior se a gente não estiver cuidando do nosso corpo, da nossa performance, da nossa saúde. E outra coisa, exercício físico faz com que a gente esteja preparado, né? Para o que precisa estar preparado. Às vezes, uma oportunidade, não sei, de trabalho, de emprego, de algo que exige um bom condicionamento físico. E talvez você perca essa oportunidade. Por quê? Porque você não faz exercício físico. Você não cuida realmente do seu corpo, de fato. É claro que o exercício físico só, aparentemente, funciona melhor se ele for alinhado com uma boa alimentação. Só que o exercício físico, por si só, já vai te trazer muitos benefícios. Mas se você quiser ter um condicionamento físico fantástico, surreal, é interessante alinhar ele com alimentação saudável. Na verdade, os dois sempre andam de mãos dadas. Três coisas que andam sempre de mãos dadas. É alimentação saudável, exercício físico e sono. A-E-S A-E-S Alimentação saudável, exercício físico e sono. Alimentação saudável, exercício físico e sono. Então, ó, engraçado. Se você tiver uma alimentação saudável e se você fizer exercício físico, você vai melhorar o seu sono. O exercício físico, se você tiver o hábito de fazer exercício físico, vai ajudar muito na sua também alimentação. Se você cuidar da sua alimentação, olha que interessante. Se você cuidar da sua alimentação, você vai melhorar a sua qualidade de sono. E se você tiver uma alimentação saudável, você também vai melhorar a sua performance nos exercícios físicos. Se você fizer exercício físico, tiver esse hábito, vai melhorar o seu sono. E se você tiver o hábito de todos os dias fazer exercício físico, você vai tender a querer implementar esse hábito em outras áreas da sua vida e talvez até na alimentação. E o sono, se você não dorme bem, consequentemente vai influenciar o quê? Na sua força de vontade também e talvez você não vai querer fazer exercício físico. Agora, se você tiver uma boa qualidade de sono, você vai tender a querer fazer o quê? Você vai estar mais motivado para poder fazer exercício físico e também se alimentar melhor. Então, é surreal esses três pontos. Alimentação, sono e não, alimentação, exercício físico e sono. Pergunta, por que o exercício físico nos faz ter mais energia, né? Bom, vamos imaginar então que você, se você ficar aqui porque você quer atingir o 8 menos 4, você quer fazer em 4 horas, o que levaria 8 horas para poder ser feito. Para você poder fazer alguma coisa na sua vida, seja realizar uma tarefa, uma atividade, um projeto, seja algo, até algo simples do dia a dia, como por exemplo, sair para jantar com o seu parceiro, seja levar os seus filhos na escola, seja escrever um artigo, que é uma tarefa que às vezes você vai realizar, seja ler um livro, seja apresentar um seminário. Para todas essas ações, porque tudo isso se trata de ação, se trata de fazer alguma coisa. Então, para todas essas tarefas, o que você precisa, sim, você precisa de gestão de tarefas, para você saber como gerenciar essas tarefas da melhor maneira possível, para que você seja mais produtivo e eficiente na realização delas. E sim, você precisa otimizar essas tarefas, você precisa facilitar a realização delas, só que você precisa também gerenciar a sua energia. Por quê? Porque se você estiver cansado, e quando eu falo de cansaço, eu estou falando, sim, de cansaço físico, mas também estou falando de cansaço mental, que gera cansaço emocional, né? Se você está cansado fisicamente e mentalmente, você tendencialmente tende a procrastinar. A sua chance de procrastinar quando você está cansado é muito maior do que quando você não está cansado. Porque se você está realizando uma tarefa, outra coisa que você perde quando você está cansado é o foco. Se você está cansado, o que você quer? Quando a gente está cansado, o que a gente quer? A gente quer descansar, gente, tá? Se a gente está cansado fisicamente, o que a gente quer é descansar fisicamente. A gente quer descansar mentalmente. É relaxar, né? É dormir, é deitar um pouco. É isso que a pessoa quer fazer quando ela está cansada. Ou quando ela está estressada e tal. O que ela quer fazer é relaxar um pouco, é descansar. Então, é totalmente o oposto. E quando você está cansado, tendencialmente o seu foco tende a cair. Porque a sua performance tende a cair. Na verdade, a sua performance já caiu, já que você está cansado, né? A sua performance física e mental já caiu. Então, consequentemente, você não vai realizar aquela tarefa na sua o quê? Melhor performance. E, tendencialmente, você vai ter uma melhor, menor, né? Uma pior produtividade na realização da tarefa. Quando a sua performance cai. Quando você está cansado. Quando você está exausto. E aí, por quê? Porque você foca mais o quê? No seu cansaço. No que você está sentindo. E aí, você não foca tanto na tarefa. E ao invés de você fazer aquela tarefa em oito horas. A tarefa vai levar oito horas para poder fazer. Você vai gastar nove horas. Você vai gastar dez horas. Por quê? Porque você está cansado. Está sem energia. Então, você está mais desanimado para poder fazer aquela tarefa. E outra coisa. Aquela tarefa tem grande chance de que ela não seja entregue o quê? Com excelência. Então, o que acontece quando você está cansado. É que ao invés de você atingir o oito menos quatro. Acontece o oposto. Você não atinge o oito menos quatro. Você gasta mais tempo ainda para realizar a tarefa. Então, você gasta mais tempo para a realização da tarefa do que você se programou. Aumenta a chance da tarefa não sair com excelência quando você está cansado. E outra coisa que ocorre quando você está cansado é que as suas chances de procrastinar na realização da tarefa é muito maior. Então, quando eu falo que às vezes você vai gastar mais tempo para realizar uma tarefa, eu estou falando isso sendo bonzinho. Eu estou falando isso acreditando que você vai pelo menos fazer as tarefas. Fazer a tarefa. Ou eu também estou acreditando que você vai fazer a tarefa e talvez ela saia, tem grande chance de ela sair medíocre porque é o que vai acontecer. Porque é o que acontece quando a gente está muito cansado, está exausto. E outra coisa é a questão da energia. Quando você está cansado, você está sem energia, também aumenta a chance de que você procrastine a realização daquela tarefa. Em outras palavras, depois eu faço. Amanhã eu faço. Depois de amanhã eu faço. E aí, quando você percebe que você tem um acúmulo de tarefas e isso acontece porque você está cansado, você está exausto. Performance caiu, só que a gente tem uma coisa para fazer com que você esteja na sua melhor performance. Uma das coisas que você pode fazer é exercício físico. Exercício físico vai fazer com que você tenha mais energia. O exercício físico também melhora as emoções. Então, vamos dar um exemplo aqui no caso. Você está fazendo o seu trabalho, você já está cansado já realizando aquele trabalho, você já está cansado já. E aí, o dia não sai como você planejou. E quando a gente está cansado, a gente também está estressado. A gente está com as emoções à flor da pele. Então, quando o dia às vezes não sai como você planejou, acontecem alguns problemas. Isso gera em você emoções aparentemente, que a maioria de nós interpretamos como emoções negativas. Mas emoção é emoção em ponto, né? Mas você interpreta aquilo como emoções negativas, por exemplo, estresse, raiva, ansiedade. E tudo isso gera outras emoções ainda. Então, a chance de ocorrer um conflito entre você e as outras pessoas tendencialmente é maior. É uma discussão no trânsito, uma discussão com seus colegas de trabalho, problemas em relacionamentos. Então, o cansaço faz tudo isso com a gente. Porque é cansado fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Só que quando você faz exercício físico, você melhora a sua performance tendencialmente física, mental e emocional. E na questão emocional em específico, vai te ajudar para que você tenha mais consciência dessa emoção. E exercício físico é uma forma de você canalizar essa emoção. Porque entenda uma coisa. Emoção é energia. Tristeza é energia, raiva é energia. Todas essas emoções e sentimentos são energia. E energia precisa ser manifestada de algum jeito. E aí, quando você faz exercício físico, você está manifestando essa energia de algum jeito. Seja ela raiva, tristeza ou qualquer outra emoção que você realmente esteja sentindo. Mas agora, gente, é o seguinte. Que opções de exercício físico eu tenho, Vitor? Quais são essas opções de exercício físico para mim poder fazer, para mim poder realizar no meu dia a dia? Gente, a gente tem uma infinidade. Uma infinidade de exercício físico para você poder fazer. A gente tem diversas atividades, diversos exercícios, tem academia, tem esportes coletivos, tem projetos, tem... Nossa, é uma infinidade, né? Uma infinidade de exercícios para você poder fazer. Infinidade. E fica um pouco difícil para a gente poder escolher qual o exercício que a gente vai fazer. Realmente fica difícil, porque são muitas opções. Então, eu vou trazer aqui para você algumas sugestões de exercício físico. Mas, olha, antes de mais nada, segurança. Cuidado. Tá? Cuidado com os exercícios que você vai fazer, porque eu vou trazer sugestões também de exercícios que você pode fazer em casa. Tá? Mas, se você tiver algum problema de saúde, aliás, eu recomendo que você exige o seu médico, faça os exames, para saber se está tudo bem com a sua saúde. Né? Para saber se você pode fazer determinados exercícios físicos, se está tudo bem. Ou não. Então, é muito importante você ter consciência sobre você, sobre a sua saúde. Porque, né? Eu não sei, né? Como é a sua condição física. Se você pratica exercício físico, se você não pratica. Se você já pratica, está tudo bem. Se você já tem o hábito de praticar exercício físico, está tudo bem. Mas, se você não tem, né? É importante você consultar um médico, fazer os exames, para também você ter essa clareza mais detalhada de como anda a sua saúde. E acredita em mim, o exercício físico só vai acreditar em eu te ajudar. Só que tem exercícios físicos que são de maior intensidade. Então, talvez, para uma pessoa que é sedentária, né? Para uma pessoa que não pratica atividade física, é interessante ela começar aos poucos. É interessante ela começar devagar. Então, em relação ao exercício físico, o passo principal agora, né? O primeiro passo, o grande passo é você ter clareza disso. Mas agora, se você já pratica exercícios físicos, está tudo ok com a sua saúde. E... Então, vamos lá. Bom, primeira recomendação de exercício, eu recomendo exercício em casa. Tá? E a gente tem opções de flexões, abdominais, polichinelo, burpees, pular corda. Às vezes você comprar uma esteira, bicicleta em casa também. São opções. Outras opções também, que não é exatamente em casa, mas é algo que você vai fazer no seu ritmo, do jeito que você achar melhor. É você caminhar. Você fazer uma caminhada ali no bairro próximo da sua casa. Ou até mesmo uma corrida. Você correr no bairro próximo da sua casa também. Você pode marcar o tempo aí de corrida e tal. Fica a seu critério. Então, que não faltam só opções. Muitas pessoas falam, ah, eu não tenho dinheiro para ir na academia. Ou eu não tenho dinheiro para fazer tal esporte. Ou eu não tenho tempo. Tanto o dinheiro quanto o tempo é resolvido quando você pratica exercício em casa. Você escolhe os exercícios que você quer fazer. Só cuidado. Para poder fazer, cuidado com a coluna, cuidado com a postura. Pesquise um pouco mais aprofundadamente como faz cada exercício que você gostaria de fazer. Flexões, abdominais. Toma cuidado com a postura. E aí você pega e você faz o exercício. Tá certo? Cuidado. Em primeiro momento, toma cuidado. Outro tipo de atividade é academia. Academia é interessante também. Por quê? Porque lá você consegue ter o feedback de um profissional. Então, ele vai estar te orientando. Olha, cuidado com a postura. Cuidado. Fique nessa posição. Quanto você vai fazer. Então, você consegue ter esse feedback na academia. Tá? Então, a academia... Outra coisa, ele vai propor determinados exercícios para você. Em relação ao seu objetivo. Que às vezes é ganhar músculos, massa muscular. Ou às vezes é emagrecer. Que também é importante você ter clareza disso. Mas às vezes você só quer ter energia mesmo e fortalecer os músculos só. Outra opção são esportes. E a gente tem maitai, jiu-jitsu, futebol, futsal, vôlei, basquete. Dependendo de onde você mora, tem essa opção. Atletismo, bicicleta. Então, tudo isso são esportes bastante interessantes que você pode praticar também. Às vezes você é uma pessoa que gosta de esporte coletivo. Esporte coletivo é fantástico. Tem o futebol e tal. Então, você pode fazer os três. Se você quiser. Por exemplo, você pode fazer exercício em casa. Um polichinelo ou uma caminhada. Você pode ir para a academia. Tipo, você pode ir caminhando até a academia. Ou correndo até a academia. E aí, durante uma ou duas vezes na semana, você joga futebol. Ou você pratica um esporte coletivo com os amigos. Bom, gente. Essas são as nossas opções. Eu imagino que exercício físico não é segredo para ninguém que faz bem para a saúde. É algo que vem sendo reforçado aí. Mas, mais importante, gente, do que a gente ter acesso a essa informação e saber que é importante para a nossa saúde, é a gente fazer. Tá? Então, pratique exercício físico.